Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. É isso mesmo galera, e hoje estou aqui com mais uma música nova. Eu não sei se já reagi a este artista ou não. Flávio Venturini, é isso mesmo, céu de Santo Amaro, ele acompanhado da orquestra do Contra e Musicop. É isso mesmo galera, é essa a música que vamos ter. Hoje até já agradeço a quem me sugeriu para eu reagir a esta música. Eu sei que houve uma pessoa, uma pessoa bastante querida aqui do canal que me pediu várias vezes para eu reagir a esta música e deixou-me bastantes vídeos. Eu não sei se algum dos vídeos que essa seguidora deixou lá no Instagram é este que eu trago aqui, mas de qualquer forma aqui estou eu a reagir a esta música já bastante pedida. Por isso, muito, muito obrigado. Então bora para a música, mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, partilhe com toda a gente e claro, siga-nos lá no Instagram, lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo. Muita gente me diz, ah Portuga, não encontro o link, o link está aí, está lá escrito no Instagram, é o link sim até à frente. Mais uma coisa, eu queria aí para as pessoas verem os vídeos já para trás, já dá muito tempo, porque muita gente me pede para reagir a Fafá de Bolã e a outras coisas mais. Eu tenho 4 ou 5 vídeos já no canal e as pessoas dizem que eu nunca reagia a essa cantora, assim como Planeta Água, eu também já reagia a essa música há muito, muito tempo, se calhar há um ano ou há dois, não sei, não faço ideia. E as pessoas continuam a pedir porque não viram os vídeos todos que o canal tem. Mas é assim, provavelmente eu vou começar a repetir aí algumas reações, porque agora já estou mais enturmado aí na música do Brasil. Provavelmente eu vou trazer aqui outras músicas para voltar a ouvir, assim quando as pessoas me pedirem muito, 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 ok? Então agora sim, sem mais delongas, bora para a música, vamos ouvir então Flávio Venturino, Orquestra do Contra e Musicop com Céu de Santo Amar. Bora lá! Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo enorme, a força desse amor nos invadiu, Com ela veio a paz, toda beleza te sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você, com alegria de um pássaro, em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti, eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho que sonhei. Meus amigos, isto é uma verdadeira declaração de amor, eu penso que esta música é mesmo de autoria de Flávio Venturini, espero não estar a dizer nenhum disparado, mas é assim, é muito bom, é uma letra de amor, e claro, uma música muito agradável de se ouvir. Espero que você goste e diga-me aí nos comentários, há quanto tempo você não ouvia esta música? Porque eu faço sempre esta pergunta e ninguém me responde nos comentários, há quanto tempo não ouvia esta música, ou se ela é nova para si. Diga-me aí nos comentários. Diga-me aí nos comentários. Diga-me aí nos comentários. Diga-me aí nos comentários. Meu coração, meu coração só quer bater por ti, eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei, olha o olho para o céu, tantas estrelas descendo da imensidade do universo novo. Meus amigos, muito bonita esta música, sem dúvida, muito, muito bonita. E quando eu digo muito bonita, a letra, muito, muito boa. E claro, gosto muito daí de toda a envolvência da música aí, da orquestra, muito, muito boa. Aqui chove, mas eu estou aqui concentrado a ouvir essa melodia que vem aí do meu sistema de som, muito, muito bom. Bora lá. Meus amigos, meus amigos, excelente música. Muito boa música, muito boa música, muito bom gosto. Muito obrigado a quem me sugeriu. Quero mais, sem dúvida, espero que você também queira mais e deixe aí nos comentários para eu reagir a mais músicas de Flávio Venturini. É isso mesmo, galera. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe a sua sugestão. Encontro marcado já para o próximo vídeo. Não sei se vai ser com o Guti e se vai ser com a Olga. Vamos ver ainda o que é que vem aí. Então, bora lá, galera. Beijinho no coração e até já. Bye. Tchau. 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 Tchau.